Salve, salve, pessoal! Eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao meu canal do Bicho Paulistano e São Paulino também, né? E hoje eu vou apresentar pra vocês o meu zoológico, isso mesmo. Agora eu tenho um zoológico virtual, um jogo lançado em 2019, o melhor simulador de zoológicos já feito pela Frontier, o Planet Zoo, depois do Zoo Tycoon, que inclusive tá ali na prateleira, meu, que inspirou mais ainda meu sonho de trabalhar com animais desde 2006, ali quando foi lançado. Agora, no final de 2019, lançaram o Planet Zoo e, cara, eu sempre fui muito cético com relação a jogo. Eu nunca tive Playstation, Xbox, minigame, meu! Também nunca tive minigame, porque eu sempre fui meio cético, né, com relação a jogo. Eu sempre achei muito perder de tempo, embora eu mesmo perdesse muito tempo, às vezes, com o próprio Zoo Tycoon e com o FIFA, né? Eu, sei lá, pelo menos o FIFA eu me desestressava ou me estressava, mas é futebol, né? Uma das minhas paixões, como vocês podem ver. E o Planet Zoo, não preciso nem falar, né? Ou o Zoo Tycoon também. Então, eram as duas únicas coisas que me atraíam. Só que esse daqui não é só o jogo, é um simulador. Ele tem realidade, cara. Ele tem comportamentos dos animais inseridos, ele tem muito conteúdo, ele tem muito de uma realidade, de um parque conservacionista, né? De uma instituição zoológica. Então, é um aliado aí da conservação, porque com certeza você vai enxergar como é que é um zoológico, de fato, como é que é um parque, de um ponto de vista que você nunca imaginou. Até porque muita coisa que tá aqui, você que só vê de fora, você não consegue imaginar, né? Eu que já gravei lá dentro, eu acabo conhecendo mais, mas quando você passa a ter que administrar, né? Com objetivos, com desafios e tal, você começa a entender como pode ser difícil na vida real e como é importante e sério já o trabalho que muitas instituições ao longo do mundo inteiro fazem, né? Fora o conteúdo, são aulas aqui, né? Tem várias informações sobre os animais, desde onde eles vivem, até as necessidades que eles precisam nos recintes, enfim. A gente vai ver tudo melhor ao longo desse vídeo. Então, eu queria pedir para que vocês acompanhem esse novo projeto do nosso canal, que vai ser essa realidade virtual do Planet Zoo, esse lado gamer, né? Já falei que eu não imaginava que ia virar youtuber, aí agora vira youtuber e gamer também, mas como eu disse para vocês, é uma ferramenta de conservação aí a nosso favor e eu vou extrair dela tudo o que tiver direito, afinal de contas tem mais de 80 animais aí com uma realidade virtual, no mínimo bem bacana, então eu acho que todo mundo vai gostar de ver aí, quem quer saber se compra o jogo ou não, se vale a pena, vai gostar aí de ver como é que funciona e vai ter o ponto de vista de um biólogo, tá bom? Porque eu vi vários vídeos aí de vários youtubers brasileiros que o cara não sabe se está colocando uma onça ou um tigre, que chama o... o cara chama o pangolim de tatu, então não dá. Alguém tem que representar a nossa área aí nos games, então vamos de Planet Zoo para trazer muita informação, muito conhecimento aí, não é só um jogo, tá bom pessoal? Vai ser uma aventura virtual aí que a gente vai ter juntos. Inscreva-se no meu canal para não perder nada, toca o sininho aí para cada vez que lançar o vídeo, né? A gente vai fazer séries, afinal esse jogo ele tem o modo campanha que a gente vai desbloqueando cenários, e eu vou mostrar para vocês também o modo... como é que chama? Franquia, que é o modo que eu jogo meio online, troco animais com... nascidos em outros zoológicos, devolvo para a natureza, é sensacional, vocês vão adorar isso daí, assim como eu estou pirando aqui, fazendo tudo que eu sempre sonhei em fazer nos Ultai com dois, né? Tinha o um primeiro lá atrás, aí depois veio o dois, agora a tecnologia vai se superando, né? E não é só para matar zumbi, para ficar pilotando na vizinha, né? Dá para aprender, dá para usar aí o entretenimento, o seu momento de lazer, para ganhar conhecimento, para sempre estar se melhorando, se aprimorando, afinal de contas tem muito conteúdo aqui, tá bom? Então é isso pessoal, esperamos que você tenha gostado, acompanhe aí a nossa série de vídeos gamers do Planet Zoo, e acompanhe também o resto do conteúdo do canal, que continua em plena atividade, né? Com bichinhos... Olha, esse aqui é tão virtual que é até pelado, né? Vamos lá desligar esse vídeo, antes que o rato desliga o computador. Meu Deus do céu, bom, eu vou finalizar por aqui, antes que o rato comece a editar o meu zoológico, então inscreva-se no canal, deixe sua curtida para apoiar o meu trabalho, e toca o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa nova série do Planet Zoo, aqui no Bicho Paulistano. Eu sou o Tomás Giroto, me siga nas minhas redes sociais também, e tchau, tchau minha galera animal! Tchau, tchau! E aí